Próximas perguntas Gostaria que falasse mais sobre uma pessoa com transtornos psicológicos atuar na psicologia Essa pergunta já foi enviada lá no stories da segunda-feira Que eu faço perguntas e respostas pelo próprio stories Bom, sim, uma pessoa com transtornos psicológicos Ela pode sim atuar na psicologia como psicólogo Porque assim, a maioria das pessoas tem algum problema Seja um problema psicológico mesmo, saúde mental Ou problemas de relacionamento, problemas em casa, problemas com a família Então é uma coisa assim, se a gente pensar que a pessoa não pode atuar na psicologia como psicólogo Se ela tem algum problema, algum transtorno, é completamente absurdo O que é delicado aí é o seguinte, que a pessoa que tem um problema seja um transtorno psicológico Ou seja, um problema familiar e tal É que ela seja, no mínimo, que ela trate isso Então o psicólogo que faça um tratamento também Onde ele tente entender que os transtornos Porque se o próprio psicólogo não trata o transtorno dele Não considera aquilo válido para ser tratado Que não vale a pena ser tratado Ou que não quer ser chamado de louco Coisas nesse sentido Se o próprio psicólogo faz isso É muito difícil as pessoas comuns Também perderem esse preconceito com a psicologia Perderem essa ideia de que não dá para resolver o problema Que é assim mesmo o casamento, não precisa conversar e tal Então, o que de se esperar Não é que o psicólogo, por exemplo, não tenha nenhum transtorno, nenhum problema, nenhuma dificuldade Mas é de se esperar que ele pelo menos busque, ajuda, que ele tente resolver Que é isso, é o processo natural E além disso, se o psicólogo tem algum desses problemas E ele já resolveu esses problemas É uma ferramenta a mais que ele tem Para poder passar para o paciente que é possível melhorar Que ele tem os dados, assim, ele tem mais dados Tem evidências concretas que funcionam e coisas assim Principalmente se ele tratou baseado na sua própria teoria Eu tenho até exemplos pessoais disso Quando eu era... Por isso que eu falo, a gente precisa sempre Começa com a gente a ideia de normalizar os transtornos Quando eu era adolescente, sei lá, começo de faculdade Fui diagnosticado com depressão, por exemplo, tomei antidepressivo e tal Hoje, né, não tenho mais sintomas disso Não tenho problemas com isso Mas fiz um tratamento para isso e tudo mais Não tem problema nenhum disso Isso não me fez uma pessoa pior e tal Na verdade, me mostra ser uma pessoa normal Como todo mundo E que é possível superar Ao mesmo tempo que, pensando, por exemplo Eu, na realidade, sou a pessoa mais introvertida que eu conheço Até, digamos, começar a atender Porque daí você começa a atender e você vê mais pessoas Mas até então, eu era a pessoa mais introvertida que eu conheço Tímida e tal E pode até se dizer um pouquinho com ansiedade social É absurdo, seria absurdo pensar que eu estaria fazendo isso, por exemplo Fazendo vídeos e me expondo de alguma maneira Então, só que eu fiz o trabalho para isso E aí foi meio que, nesse processo, foi junto com a terapia Também de me expor Por isso que eu falo tanto da terapia cognitiva E dessa questão da exposição De me expor em situações Começar a expor mais a minha opinião De colocar lá a cara a tapa, né? Digamos assim E com isso, for melhorando, né? Então, é uma coisa, lógico, é um processo É uma coisa que não foi assim Mas me ajudou Me ajuda muito Assim, é uma diferença enorme Como eu era antes, como eu era hoje E isso, como eu digo Pode servir também como uma evidência De que a terapia funciona E isso pode ajudar o paciente a se sentir Nossa, então eu não estou sozinho nisso também Porque é difícil também Você vender uma ideia para o paciente Que você nem mesmo faz Ou que você não acredita, digamos assim E como eu passei por isso Eu acredito Eu confio Eu pus em prática Funciona E é até melhor para eu passar isso para o paciente Então, assim, perder o preconceito Começa com a gente Então, independente do transtorno Que a gente falar Lógico, né? Se a gente está falando aqui de pacientes De pessoas muito sérias Transtornos muito sérios Da esquizofrenia Onde a pessoa tem coisas psicóticas e tal Aí já é um pouquinho, eu acho que Complicado dependendo de como isso Acontece no dia a dia dele Agora, quando a gente fala Uma depressão Um transtorno de ansiedade Um turrete, né? Coisas nesse sentido Onde não necessariamente afeta O seu processo cognitivo Daquela situação Para ajudar o paciente Não tem problema nenhum E pode ser até benéfico Desde que o terapeuta busque ajuda Que o terapeuta se importe com isso E normalize essa situação Ok? Espero que tenha respondido a sua pergunta Então é completamente tranquilo Normal Não, a gente tem que aprender A perder o preconceito Porque para a população perder o preconceito Com psicologia Com psiquiatria Nós mesmos psicólogos Precisamos perder esse preconceito Também de falar tranquilamente Tive depressão Tenho ansiedade Coisas nesse sentido Ou qualquer outro transtorno Que seja um pouquinho Mais sério Ok? Tive 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 Tive